Pelo menos 6 pessoas morreram e mais de 74 ficaram feridas, 20 estão em estado crítico, na sequência do incêndio na Torre Grenfell, perto de Notting Hill, na zona oeste de Londres. As autoridades acreditam que o número de vítimas mortais vai aumentar ao longo do dia, pois estima-se que alguns dos mais de 500 residentes terão ficado presos no interior do edifício de 24 andares. A combater as chamas estão mais de duas centenas de bombeiros, apoiados por 45 camiões autotanques. Os meus pensamentos e as minhas orações, e acredito que os pensamentos e orações de todo o país, estão com as famílias e os amigos dos residentes deste edifício, afetados por este horrível fogo. Quero prestar também um tributo aos fantásticos serviços de emergência, aos bombeiros, temos mais de 250 bombeiros, muitos estão aqui desde o início, e também ao serviço de ambulâncias, aos mais de 100 paramédicos que estão a ajudar e aos mais de 100 polícias. Entre os feridos estão duas crianças portuguesas que se encontram hospitalizadas. De acordo com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, as duas meninas de 11 e 13 anos estão fora de perigo. Os restantes oito portugueses que residiam no edifício já foram localizados e estão bem. O fogo deflagrou antes da uma da manhã desta quarta-feira e as autoridades desconhecem ainda as causas do sinistro. Muitos dos residentes que conseguiram fugir criticam as condições de segurança do edifício.